Você sabe o que mais tem causado demissões nas carreiras atuais? Você conhece ou sabe como usar soft skills? Vem comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar tudo isso e como você vai poder melhorar a sua carreira profissional. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que mais causa demissões no Brasil. Soft skills. Para nos ajudar a exemplificar o perigo e a importância das soft skills, nós faremos análise da série Descomplicando, uma série feita em parceria com a Descomplica e o Porta dos Fundos. Abordando principalmente as soft skills e sua importância na carreira profissional. Isso para ter que ter sucesso de formas mais rápidas. E lembrando que Descomplica é o nome de uma grande faculdade digital que inclusive tem cursos de graduação, de pós-graduação, processo completo inclusive, desde o vestibular até a sua pós, tudo feito de uma forma muito dinâmica, muito atual. Então se você quiser entender sobre cada soft skill e como você pode praticar ela no seu dia a dia, já acompanhe a série agora lá no perfil da Descomplica, beleza? Basta clicar no link da série que vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo. Então para a gente começar esse bate-papo importantíssimo, para a gente falar aqui de algo que literalmente pode salvar a sua carreira profissional ou acelerar uma carreira que você já esteja trabalhando, você precisa entender primeiro o que são soft skills. O conceito básico de soft skills se resume a pequenas habilidades comportamentais que você pode aplicar na prática e que geralmente promovem um benefício nas suas interações sociais e na sua autopromoção de imagem, da sua própria imagem. Além de tudo isso, conforme um artigo muito bacana, nos mostra a falta da habilidade de utilizar soft skills. Provoca geralmente problemas capazes de afetar diretamente os resultados dos negócios em ambientes corporativos e principalmente a relação entre os indivíduos causando desgaste e desmotivação em grandes equipes. Para você ter uma noção, mais de um artigo, mais de uma notícia mostra que atualmente uma das principais causas, se não a principal causa de demissão em ambientes corporativos é justamente a falta de soft skills de vários funcionários. Não adianta o cara saber muito sobre o tema, o cara decorar todo o texto, todo o livro, tudo da área dele, do ofício dele. Se o cara não tiver carisma, se o cara não soubesse comunicar corretamente, não soubesse se relacionar, resumindo, se o cara não dominar soft skills, ele não vai se enquadrar na equipe, ele vai acabar sendo jogado de lado e eventualmente vai acabar sendo demitido. Infelizmente, é isso que a maioria das pesquisas mostram. Beleza, Vitor, já entendi que é importante eu aprender isso, eu aprender a me comunicar melhor, eu aprender a utilizar essas habilidades se eu não quiser ser demitido, se eu quiser ter um bom desempenho profissional, bacana. E onde que eu aplico isso? As soft skills podem ser aplicadas essencialmente em algumas áreas, mas preferencialmente nas áreas da comunicação e da negociação, nas áreas de liderança, gestão e autogestão, tomada de iniciativa e tomada de decisões, aprendizagem e também no ensino. São áreas que você consegue aplicar melhor as suas capacidades sociais, não só para se beneficiar, criando laços sociais bem positivos, mas também beneficiando todas as outras pessoas ao seu entorno. E foi justamente pensando na necessidade que é dominar as soft skills, que a Descomplica desenvolveu a série Descomplicando, uma série feita em parceria com o Porta dos Fundos, onde cada episódio aborda uma soft skill diferente e necessária para o seu dia a dia, para a sua carreira. Nesse episódio é mostrado um pouco do que seria a falta de escuta ativa e até mesmo porque você precisa aprender a escutar ativamente outras pessoas, principalmente se você quiser se dar bem na sua carreira profissional. De forma bem descontraída, em vários momentos, durante esse episódio, nós vemos a protagonista tendo grandes problemas de escuta ativa e, claro, que ela acaba perdendo a vaga. Isso, infelizmente, pode acontecer e acontece com muita gente. Ai, meu Deus, me desculpa. Cheguei meio atrasada, não foi cinco minutinhos de atraso. Ai, um dia louco na minha vida hoje. Tudo dando errado. Acordei atrasada, meu despertador não tocou. Acordei com a minha vizinha gritando, porque eu tenho um vizinho que é barraquilha, fica gritando com o marido. É, tá com quenga, tá com quenga. Uma bagaceira, eu levantei, assustada, olhei, atrasada. Mas vim, tô aqui, cinco minutinhos, não me perdoa. Relaxa, Ana, você não tá atrasada, tá bom? Você chegou até dez minutos antes. Mas fica tranquila. Eu queria só te explicar que esse cargo aqui, a gente tá buscando pessoas que vão recrutar pessoas aqui pra firma. É muita responsabilidade e a gente precisa que esse candidato que vai ocupar essa vaga seja uma pessoa que trabalhe com a escuta ativa. Então, eu queria que você falasse um pouco de você. Por exemplo, nesse primeiro momento aqui. É muita responsabilidade e a gente precisa que esse candidato que vai ocupar essa vaga seja uma pessoa que trabalhe com a escuta ativa. Então, eu queria que você falasse um pouco de você. Realça pra gente a importância do body feedback. Ou seja, a sua capacidade de demonstrar com a sua linguagem corporal, com a sua postura não verbal, que você está, de fato, escutando e prestando atenção no que a outra ou outras pessoas estão lhe falando. Se o seu body feedback, nessa sua body language feedback, ela é muito solta, muito relaxada, ou se você demonstra, até mesmo com o direcionamento do olhar, com o direcionamento do tronco, que você está prestando atenção em uma outra coisa, ao invés de prestar atenção no seu interlocutor, isso, claro, não é nem um pouco bem visto. Seus interlocutores podem achar que você não está gostando do que eles estão falando, que você está desinteressado, ou até mesmo que você discorda negativamente deles. Então, é muito importante lembrar de que a sua postura não verbal, você estar muito relaxado, estar direcionando o seu tronco, o seu corpo, o seu olho, o seu direcionamento ocular, para outros lugares, para fora da linha de conversação, pode sim ser muito mal visto pelos seus interlocutores, num cenário ali corporativo, isso é extremamente negativo. Que a nossa empresa é uma empresa que trabalha com empresas de pequeno e médio porte há mais de 20 anos. Nesse outro momento, novamente, é realçado o problema que é a falta de contato visual. Não prestar atenção visualmente, não olhar o seu interlocutor nos olhos, pode transmitir a ideia de que você não tem muita autoconfiança no que está falando, ou de que você também não está interessado. Uma vez que os olhos, a direção dos olhos, demonstram aonde está o nosso interesse. Inclusive, é por meio do direcionamento ocular que a gente consegue prestar atenção em algo de maneira mais fácil. Se você não fica olhando para aquilo que você está tentando prestar atenção para a linha de conversação, você olha para o outro lado, é muito fácil você começar a perder ali o raciocínio, a ter os pensamentos, de certa forma, dissipados, e isso acaba gerando uma grande confusão mental que vai te atrapalhar na conversa. Você fica olhando para outra coisa, fica prestando atenção em um outro elemento, aqui em uma outra situaçãozinha que está rolando, e não no seu interlocutor. Além de você ser interpretado como alguém com uma baixa autoconfiança, baixa autoestima, ou alguém desinteressado, na hora que você for responder o seu interlocutor, você vai estar confuso, porque você prestou atenção em várias outras coisas, e não conseguiu absorver com exatidão o que a outra pessoa está falando. Realmente está precisando de uma pessoa com bastante experiência no ramo. 20 anos? Você está muito conservada. Arrasou! Você está trabalhando aqui há 20 anos? Não, eu não trabalho aqui há 20 anos, não é uma empresa que funciona há 20 anos. E claro, que confusão mental, que a gente chama de ruído na comunicação, é um outro grande problema, e de novo, não é algo bem visto numa situação profissional. Eu lembro de uma tia minha, uma tia que eu tenho que eu amo. Ela não é daqui, ela é do interior. Eu acho até engraçada essa história, porque, olha que loucura, viu? Uma loucura. Ela é irmã do meu pai. Minha tia é par de pai, né? Só que todo mundo acha que ela é minha tia, o pai de mãe, porque ela é minha mãe, é carne e unha. Andam juntas para todo canto. Mas é isso, sim. Mas é uma pessoa maravilhosa. Aqui nesse momento nós vemos o problema, que é um assunto não relacionado com a pauta. Se você quiser, você pode contar algo pessoal, algo da sua vida, para criar uma certa empatia. Mas é sempre bom esperar a outra pessoa, numa situação profissional, dar o primeiro passo. Se é o seu superior que está avançando e dando esse primeiro passo em falar de algo familiar, algo da vida pessoal dele, você, claro, pode demonstrar um espelhamento e também comentar algo na mesma linha, na mesma proporção. Se a pessoa ali, o seu superior, falou ali por um, dois minutos de uma situação que aconteceu na casa dele, você pode falar sobre algo nessa mesma medida. O que você não pode é começar a contar a história da sua vida, de como você chegou até aqui em uma hora de conversa, de monopolização de conversa. Eu dividi uma coisa com você, Leti. O que foi? Eu tenho uma coisinha para dormir, sabe? Não é remédio não, não se preocupe. Eu sou viciada em assistir vídeo de besouro comendo inseto. Besouro comendo inseto, para mim, é tiro e queda. Então é isso. Obrigada, viu? Um outro grande problema é o oversharing, que é basicamente quando você compartilha muita informação, não só pessoal, mas também informação que é desnecessária, ou seja, informação que não é válida para o contexto da conversação que está sendo feita. Isso acaba levando a você sair da pauta da conversa e pode acabar mostrando para as outras pessoas que você não tem foco ou até mesmo que você não está engajado ou prestando atenção suficiente nessa conversa que está rolando aqui agora. Por isso é sempre bom tomar cuidado se o que você está falando tem a ver de forma direta ou não com o que está sendo conversado nesse momento. Para brincar de entrevista? Vamos fazer isso? Você compra um jambo no supermercado. O jambo ele vem duro demais. Você come esse jambo ou você deve ir para o supermercado e come outro jambo? Tá tomareque. Eu sou fã da tatá. Eu te disse. Eu sei me tatá. E aqui nesse trecho em específico nós vemos com exatidão a importância da escuta ativa. Se não ficou claro até agora, escuta ativa é uma habilidade que pode ser adquirida e desenvolvida com a prática e significa como o próprio nome sugere concentrar-se totalmente no que está sendo dito em vez de apenas ouvir passivamente a mensagem de quem está falando. O benefício objetivo da escuta ativa é te permitir ter uma conversa muito mais interessante evoluir essa conversa e até mesmo ter mais domínio durante a conversação. Se eu prestei atenção em tudo que você está falando se eu demonstrei com a minha postura com os meus gestos com o direcionamento dos meus olhos que eu estou atento nas suas palavras eu não só entendi exatamente o que você está falando como você também entendeu que eu estou interessado na conversa. Dominar a escuta ativa é uma das bases para você conseguir levar a conversa para um lado que você queira. Se eu quero, por exemplo, entrar numa situação ali e falar sobre uma promoção sobre um aumento salarial eu preciso demonstrar que entendi completamente as queixas as dúvidas e as demandas do meu superior para que eu tenha informações para barganhar para negociar com ele. Se eu fiquei ali olhando para o teto caçando formiga aqui eu não vou fazer ideia de quais são as demandas dele e quando eu falar que eu quero um salário ele vai achar que eu sou um ingrato uma pessoa sem noção e até mesmo um desatento que não acabou de ouvir ele dizer que a empresa está com gastos excessivos. Então a escuta ativa é extremamente importante. Nesse vídeo que a gente tem aí na série Descomplicando nós vemos uma situação clara onde alguém poderia ter recebido uma promoção um aumento salarial um cargo hieraricamente superior devido a inúmeros fatos que nós comentamos aqui no vídeo essa pessoa nessa situação hipotética com certeza não vai receber um aumento e até mesmo pode ser cogitada aí como uma próxima pessoa na lista de demissão. Por quê? Porque ela não conseguiu ouvir direito porque ela não deixou a chefe dela falar porque ela não respondeu o que foi perguntado e porque ela demonstrou com a postura não verbal com gestos, palavras expressões faciais desinteresse. Então olha só a importância de se aplicar a escuta ativa nas suas conversas para evoluir e alavancar a sua carreira. Para facilitar eu vou estruturar rapidinho formas que você pode aplicar a escuta ativa no seu dia a dia. A primeira delas é fazer um pre-talking ou um pre-talking um pré-conversa uma situação pré-conversação onde você vai sentar pode fazer isso anotando de repente num bloco de notas no seu celular ou até mesmo num caderno e você vai listar ali de maneira objetiva algumas informações sobre a conversa que você está prestes a ter. Vamos supor nesse exemplo hipotético da série Descomplicando se a moça recebeu um e-mail ou recebeu ali um memorando dizendo que ela vai ter uma conversa com a chefe dela ela pode sentar parar e falar bom, vou ter uma conversa com a minha chefe ela pode anotar isso. Essa conversa provavelmente é sobre uma promoção ou é sobre a situação A ou é sobre a situação B Qual o meu objetivo nessa conversa? É conseguir falar sobre um aumento é conseguir falar sobre uma determinada situação na empresa Como eu devo me comportar? Devo mostrar que estou atenta devo mostrar que tenho interesse Você fazendo essa pré-listinha nessa checklist antes de entrar na sua conversa facilita muito com que o seu cérebro durante o momento de conversa tenha um norte para seguir durante a conversação E aí então quando você já estiver na fase de conversar com a pessoa é sempre importante se concentre em ouvir a voz da pessoa Sempre que você não ouvir a voz da pessoa coloque um alerta no seu cérebro Peraí, o que está acontecendo? A pessoa parou de falar? Está um silêncio? Será que é agora que eu entro? Ou eu estou falando demais e só a minha voz que está aqui ressoando na situação? Um bom indicador é que se você ouve a sua voz um intervalo e não ouve a voz da outra pessoa pode ser que você esteja falando demais ou que a outra pessoa esteja esperando você falar mais um pouco Imagina que eu estou lá estou respondendo a pessoa blá 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 aí eu parei engoli respirei e continuei a falar pode ser que eu talvez esteja cortando a outra pessoa então teve um intervalo as vozes se silenciaram preste atenção se é você que está falando ou se a outra pessoa já voltou a falar e aí a postura falando de linguagem corporal que você pode adotar durante uma conversação para demonstrar as suas soft skills de comunicação de maneira positiva e que vão realçar a escuta ativa podem ser resumidas em contato visual tentar manter contato visual de maneira espontânea ou seja não é uma maneira sustentada você não vai ficar 5 minutos aqui ó fala fala mais não é conversar com a pessoa de repente olha para alguma coisa na mesa olha para o celular concorda com a pessoa de novo olha nos olhos olha em volta para pensar volta para olhar para a pessoa de maneira espontânea se concentrar inclusive no que é chamado em oculésica de região social que é um triângulo imaginário que compreende as regiões aqui na glabela a região aqui superior da glabela e a raiz nasal é um triângulo localizado nessa região aqui lembrar da postura da sua cervical se você ficar muito relaxadão ou com a cabeça virada para o lado oposto você pode demonstrar desinteresse então projetar a sua cervical na sua cabeça na direção da pessoa como se você estivesse realmente indo mais perto dela olhando ah muito legal gostei etc o que leva para o nosso terceiro sinal a nossa postura até mesmo do corpo direcionar o tronco para frente e na direção da pessoa não direcionar para fora e nem para trás se afastando não se direcione para frente e também em direção a outra pessoa mostrando que você está querendo ali avançar que você está querendo continuar naquela conversa em relação a postura dos braços tente sempre lembrar de deixar a região do tórax aberta isso em linguagem corporal é chamado de peito aberto ou postura de disponibilidade eu estou aqui de braços abertos para acatar o que você está falando é o extremo oposto de ficar de braço cruzado ou até mesmo coçando o queixo aqui olhando para o teto ou virado para o outro lado sobre a movimentação corporal tente se lembrar de não ficar se movimentando mexendo em várias outras coisas na camiseta nas coisas ao seu redor tente se lembrar de se movimentar um pouco menos ou se movimentar um pouco mais devagar vai pegar um mouse pega o mouse com calma olha para a pessoa olha para o mouse pensa um pouquinho olha de novo para a pessoa não fique se movimentando que você vai novamente demonstrar que você está ansioso demais ou que você está muito tímido ou que você não tem interesse na situação e por último mas não menos importante expressão facial tome muito cuidado para não acabar ali fazendo expressões unilaterais ou seja contraindo um lado do rosto e não o outro por exemplo essa expressão aqui entendi essa expressão pode acabar sendo interpretada como uma expressão de desprezo pelas outras pessoas tente se concentrar naquele famoso sorriso posado que a gente chama de sorriso de cortesia um sorrisinho básico troque de expressão também quando for falar alguma outra coisa levante as sobrancelhas quando quiser realçar uma importância ah muito importante isso daí que você falou legal cara gostei pô que bacana saber que você gosta disso também então troque entre o sorriso uma expressão com as sobrancelhas elevadas para demonstrar interesse e pode até mesmo adotar um ou outro momento uma expressão um pouco mais séria como se você realmente estivesse concentrando no que a pessoa está falando mas tomar muito cuidado para não fazer expressões unilaterais contrair um lado da boca só ou outro porque isso pode ser interpretado de maneira negativa pela outra pessoa ela pode até mesmo achar que você está desdenhando do que ela está te dizendo para finalizar tente sempre lembrar enquanto a outra pessoa está falando de se concentrar em entender o que ela está dizendo e até mesmo tentar fazer pequenas perguntas na sua mente a pessoa está dizendo isso como que eu posso ajudar ela como que isso ajuda no meu objetivo o que eu posso dizer que vai fazer ela concordar com a minha proposta quando você vai fazendo essas pequenas perguntas isso te obriga a prestar ainda mais atenção no que a outra pessoa está dizendo para que você consiga no que a pessoa está falando achar as respostas para suas próprias perguntas então essa é uma dica bônus tente sempre prestar atenção e ir criando pequenas perguntas em cima do que o seu interlocutor está lhe dizendo e basicamente essas são algumas dicas para você aplicar soft skills de escuta ativa no seu dia a dia e alavancar a sua carreira profissional de maneira muito mais rápida e claro que você precisa assistir a série Descomplicando que é uma realização ali da Descomplica em parceria com Porta dos Fundos onde cada episódio é feito uma abordagem de uma soft skill diferente se você quer conferir essa série não se esqueça de clicar no primeiro link na descrição aqui do vídeo e ir lá e acompanhar a série por lá deixa aqui nos comentários quais outras soft skills você quer ver sendo comentadas aqui o que você quer aprender que você vai poder utilizar na sua carreira no seu dia a dia e eu vou ficando por aqui um abraço até o próximo vídeo valeu tchau